Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, pois toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando. A todos, meus irmãos, que orem comigo, que deixem o seu escrito, pois assim estaremos orando para todos, né, meus irmãos? Principalmente para aqueles que é mais necessitado. Hoje vamos fazer uma oração de João, evangelista. Os serafins louvam aquele a quem Cristo mais amou. A sua voz e nós unimos no mesmo canto de louvor. João, testemunha que aprendeu quem o verbo de onde veio no seio da virgem, escondendo, mas sem deixar, o pai, o seio feliz. João, a quem o mestre, por livre escolha, chamaria a ver no monte de sua glória, no orto, e vê a sua angonia. De Deus contempla o segredo, sendo a altura arrebatado. Vês o mistério do cordeiro, da igreja, do povo amado. Tu, como virgem, sustendestes, junto a Maria, o filho amado. Faz ele, de tal mãe, o mestre, esconde-nos, no lado a glória infinita. Seja o verbo, mas fez a carne, como cremos. Jesus, a ele, o pai, o espírito, a glória, o fim de sua suplema. Jesus dissestes a João, eis aí a tua mãe, e eis aí a teu filho. E que toda honra e glória é de nosso Deus.